Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, sempre com a presença dos vereadores da Câmara Municipal, com convidados especiais. Hoje nós estamos recebendo o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Paulo Henrique Andrade, com dois convidados muito queridos, falando sobre um assunto de extrema importância. Hoje nós estamos recebendo o nosso querido Márcio Cavalca Medeiros, ele que é coordenador nacional da imagem pública do Rotary Internacional, foi governador do Rotary no ano rotarário 2011-2012, é jornalista, é radialista, além do nosso querido Paulo Roberto Bispo, atual presidente do Rotary Clube Tupã Vanuíri, para falarmos sobre o Dia Mundial de Combate a Polio. E a gente sabe que o Rotary tem um papel fundamental e muito importante em todo o mundo no combate a polio. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, hoje falando sobre esse Dia Mundial de Combate a Polio, como eu disse, o Rotary tem um papel de extrema importância no combate, na erradicação da polio no mundo. Obrigado, Glaucio, eu agradeço aqui ao Márcio Medeiros, Paulo Roberto, presidente do Rotary Ivanuíri aqui, o Márcio representando aqui nacionalmente o Rotary, é um prazer tê-los aqui realmente falando um pouquinho, explicar um pouquinho o que é a polio, o polio plus, o que o Rotary fez e faz para erradicar essa doença tão grave que nós temos hoje no mundo. Aqui no Brasil a gente está já erradicado, mas ainda temos que cuidar para que isso não se caia no esquecimento. Sou rotariano, tenho vocês como exemplo, acho que nós que somos mais novos precisamos ter o exemplo de vocês e usar o exemplo do Rotary para que a gente queira realmente trazer um país e um mundo melhor. Obrigado pela presença e vamos ouvir um pouco para aprender realmente com quem sabe. Paulo, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, convite do vereador Paulo Henrique Andrade, falando sobre o Dia Mundial de Combate a Polio. Muito obrigado, Glaucio, pelo convite. Obrigado, Márcio, por estar presente do PAN, veio de Marília para nós. Uma das frentes do Rotary é a conscientização do combate a polio. Então eu acho que esse programa vem bem de encontro, a gente levar essa informação para a população, a conscientização da necessidade da vacinação. Também quero saudar nosso amigo Márcio Medeiros, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, aqui na TV Câmara, a convite do vereador Paulo Henrique Andrade, como eu disse, falando sobre essa questão que é preocupante em todo o mundo. Como disse o vereador, aqui no Brasil ainda estamos numa situação um pouco mais tranquila, mas não é assim em outros países, sabemos aí dos problemas que alguns países estão enfrentando para a erradicação da polio, mas o Rotary, incansável, sempre com ações importantes no mundo inteiro. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu, na qualidade de coordenador nacional da imagem pública, agradeço esse espaço que a TV Câmara está cedendo à nossa organização. Nós temos uma preocupação muito grande em comunicar de forma direta com a população e é evidente que rádio, jornal, televisão, internet, todas as mídias são importantes, principalmente se tratando de uma data tão importante para o Rotary Internacional, como é o caso do dia 24 de outubro, quando se comemora mundialmente o combate contra a paralisia infantil. Particularmente, eu não gosto muito de falar poliomielite, porque parece uma palavra estrangeira, o menos esclarecido pode não entender, alguns podem achar que poli quer dizer multi, ou seja, várias vacinas, ou seja, eu gosto de falar mesmo paralisia infantil, porque quando você fala paralisia infantil, seja alfabetizado ou não, a pessoa sabe que é um mal mesmo. E o Rotary Internacional vem desde 1986 fazendo um trabalho incansável, incansável nessa área, chamou para si a responsabilidade para erradicar essa doença. Nós temos uma doença apenas erradicada no mundo, a paralisia infantil, no caso a poliomielite, seria a segunda. E nesse caso, o trabalho realmente é bastante extenso, longo, às vezes até cansativo, porque nós estamos falando de planeta, nós não estamos falando de Tupã, nós não estamos falando de um bairro ou de uma região, nós estamos falando de planeta. E hoje, somente três países é que são endêmicos, ou seja, a doença ainda se prolifera, que é o Paquistão, que é a Nigéria e o Afeganistão. E por incrível que pareça, de 2014 para cá, nós só tivemos seis casos, ou melhor, nove casos, seis casos apenas no Afeganistão e três casos no Paquistão. A Nigéria já faz um ano que não tem um caso, e se ela ficar mais um ano sem o registro de um caso contra a paralisia infantil, ela pode ser considerada também livre dessa doença. Então, como diz a nossa campanha, né, presidente, falta só isso, ou seja, falta bem pouco para a gente acabar com essa doença no mundo. Pouco porque apenas esses três países ainda têm registro. E uma coisa que nós estávamos conversando, inclusive, fora do ar aqui, que eu acho que é importante a gente falar, por mais que sabemos que no Brasil praticamente 99 pontos, alguma coisa, faltando pouca coisa para chegar no 100%, mas o sinal de alerta tem que estar aceso, sempre preocupados, porque a gente sabe que o vírus é transmissível, é fácil de transmissão, quer dizer, todo cuidado é pouco. Sim, inclusive, para a nossa surpresa, recentemente tivemos um caso em Campinas, no aeroporto de Viracopos, algo em torno de três a quatro anos atrás. E quando se há um registro ou outro, não quer dizer que o problema continuou. Mas ficou muito claro de que essa doença, ela é preocupante, sim. E é importante até termos um vereador participando, porque a doença, ela vem através do saneamento público. Ou seja, água, né, fedida, água podre, que a gente chama, né, a céu aberto, falta de tratamento de esgoto, tudo esse tipo de situação faz com que a doença se prolifere mais rápido. Como nós dizíamos anteriormente, nós estamos a seis horas dessa doença. Porque uma pessoa infectada na África, que pega um avião e chega aqui no Brasil, ela pode contaminar todo mundo. Agora, qual que é a nossa luta, né? Todo mundo pergunta assim, como é que o Rotary entrou nessa campanha, né? Por que que o Rotary ergueu essa bandeira, enfim. Na Guerra do Vietnã, os norte-americanos sofreram muito com soldados que chegavam, né, com balidos, alguns até sem pernas, sem braços, uma série de problemas. E aí começou-se uma campanha interna para se produzir material para esse pessoal, né, que ficava sem perna, sem braço, né, tudo mutilado. E aí percebeu-se que o problema era muito mais grave, que a doença, né, fora a guerra, ainda tinha o problema da paralisia infantil. E a gente não pode se esquecer que os norte-americanos tiveram um presidente que foi vítima da doença da paralisia infantil, né, o Alzenhauer, e ele foi comedido adulto. Porque é outro engano que a população tem também, de que a paralisia infantil só pega criança. Não, ela pega adulto também. Então, por exemplo, né, fazendo uma rápida pesquisa aqui, nós aqui somos um grupo de risco, porque as nossas crianças não. Porque as nossas crianças foram vacinadas, mas nós talvez não. Então a gente precisa tomar esse cuidado. E aí os norte-americanos fizeram uma campanha nacional, na época da guerra, para ajudar esses mutilados, aquela coisa toda. E aí as pesquisas, né, e o americano gosta muito disso, descobriu-se que a paralisia infantil era tão ruim quanto os combatentes que voltavam. E aí começaram a fazer a campanha. Foi quando o Rotary Internacional, fazendo as suas pesquisas também, descobriu que esse era um problema mundial, não era um problema norte-americano. E na época, realmente, o mundo inteiro era vítima dessa doença. Eu estou falando na década de 70, 80, né, foi quando o Rotary começou a fazer timidamente as campanhas, e isso foi tomando vulto, foi vendo que era possível, foi conseguindo novos parceiros, tanto que temos um parceiro atual que é muito poderoso, né, que é a Fundação Bill e Melinda Gates, né, O Bill Gates, da Microsoft, ele é parceiro, master desta campanha, ele entra com tecnologia, ele entra com dinheiro, e é interessante essa parceria, porque ele é, o Bill Gates, né, como diz o ditado, dinheiro chama dinheiro, né, presidente? Ele desafia. Então ele fala assim, ah, eu quero doar 500 milhões de dólares, só que eu só vou doar 500 milhões de dólares se vocês doarem também. E ele foi surpreendido no primeiro desafio que ele fez, porque ele desafiou com 450 milhões, 476 milhões de dólares, e em menos de seis meses do prazo combinado, o Rotary já tinha passado de 600 milhões. E aí ele teve, para não ficar mal na fita, né, teve que doar mais 150 milhões de dólares. Então isso uniu ainda mais essas duas instituições, né, o Rotary Internacional, e o Instituto, a Fundação Bill e Melinda Gates, que hoje, né, são quem conduzem essa campanha mundial, né, e o dinheiro é fundamental nesse processo. Não adianta doar vacina, não adianta, não, é dinheiro. Porque o problema da campanha não é produzir a vacina, não é a tecnologia, o problema da campanha é levar a vacina. Entende? Imagine o Afeganistão, né, que só tem morro, terra e pedra. E como se não bastasse ainda um povo que vive em guerra permanente, né, três ou quatro gerações só em guerra. Aí chega um rotariano lá para vacinar. Não é assim tão simples, né. Então esse é o problema, né, precisa de diplomacia, precisa de conhecimento de relações internacionais, precisa conhecer a cultura, porque houve uma época que se achava que, ao tomar a vacina, o adversário, né, com quem estava guerreando, estava contaminando as esposas, as crianças. Então, percebe que não é tão simples assim. E o que me deixa mais triste ainda é que rotarianos já deram a vida para essa campanha. Nós já perdemos quase 30 rotarianos voluntários que foram lá se dedicar à campanha e que foram confundidos com grupos terroristas, com grupos de oposição e foram metralhados, mortos, querendo salvar os outros, né. Então, é uma história muito linda, existem muitas publicações neste aspecto e que no dia 24 de outubro o Rotary se une no mundo inteiro, nos 219 países onde a gente está presente, para fazer esse alerta, né, de que a doença, ela pode retornar, que ela ainda não foi erradicada no mundo e que a gente precisa tomar cuidado. Eu vi um dado aqui importante, só para você que está acompanhando a TV Câmara, a diferença, em 2016, perante que as informações foram confirmadas, somente 37 casos de polio no mundo. em 1980, ocorriam por volta de mil casos por dia. Dia. Olha a discrepância, a redução drástica, graças ao trabalho que o Rotary realiza. E a gente, somos um pouco mais novos, até conversando com o meu pai, a gente fala, mas apólio, o que é apólio? E a gente acaba não tendo contato direto com isso. E a gente sabe que o Rotary, como uma instituição lá na frente, não se preocupa só no quintal, de casa, com o país, onde ela está, principalmente os mais necessitados. Eu acho que é esse que é o exemplo que eu levo dentro de mim quando eu falo que eu sou rotariano. É dar de si, antes de pensar em si. É realmente estar na ponta, é realmente estar num país onde tinha tudo para não ter nada, o Afeganistão, o Paquistão, são países que são extremamente difíceis, culturalmente, para você entrar, para você estar lá, falar com a população, até mesmo de língua e cultura, principalmente, e realmente eles estão lá na ponta para poder falar um pouquinho e levar realmente essa cura que não tem cura, a vacina, que é o principal. Você não consegue sarar da paralisia infantil, você consegue realmente evitá-la. Mas para evitá-la, você realmente precisa de recursos e principalmente de pessoas. Dinheiro, conforme você falou, Márcio, eu acho que é importante, mas o principal são pessoas que fazem o dinheiro chegar na ponta. Agora, o mais importante é a gente observar o seguinte, essa doença, ela não acomete apenas uma pessoa. Quando a pessoa adquire, a criança propriamente dito, adquire essa doença, ela desestabiliza toda uma família. Claro. E dependendo da quantidade de contaminados, desestabiliza toda uma comunidade. Meu, se a gente não está preparado para lidar, desculpe, não sei se Tupan está, com cego, com deficiente físico, imagine com uma pessoa no meio do caminho, que não chega a ser um deficiente, mas também não chega a ser uma pessoa perfeita, toda torta, toda desconjunturada. Eu até costumo dizer que essa pessoa que foi vítima da doença, ela não tem culpa. e passa a viver uma vida sub-humana. Difícil. Depender de tudo para todos, para comer, para respirar, para andar, para sobreviver. E você não encontra nenhuma vítima da paralisia infantil, pelo menos as poucas existentes, assim, revoltadas com o mundo, culpando todo mundo, não. Para ela é normal, porque ela nasce com esse problema. Não é normal para nós, que somos normais, que somos pessoas perfeitas, teoricamente. E aí, você conviver com esse choque que é o problema. E nós não estamos preparados para isso. Felizmente, a gente, desde 89, o Brasil já é considerado um país erradicado com essa doença, mas, como eu falei, a qualquer momento ela pode acontecer. Hoje, os investimentos, eles estão voltados é para a tecnologia, porque nós estamos no quarto vírus da poliomielite. Ele é um vírus mutante, como pode ver o quinto, o sexto, módulo. E aí, vem mais investimento para pesquisa. E aí, mais investimento para vacinação. Aqui no Brasil, ainda é a gotinha, as duas gotinhas que eu, na qualidade de governador do distrito, tive a honra e o prazer de vacinar a minha própria filha. A minha pequena Laura, quando eu estive na governadoria, mal tinha um ano de idade. E eu fui quem dei as primeiras gotinhas contra esse mal. E ela protegida graças à iniciativa do Rotary. Então, essa é uma dívida que eu tenho com a organização impagável. Quando eu pego a minha filhinha, que eu vejo as perninhas certinhas, a coluna cervical certinha, os bracinhos certinhos, não tem um presente melhor do que esse para um pai. E hoje, aqui ainda são as gotinhas. Nesses países mais complicados, são sete dólares cada dose e ainda há necessidade do ar comprimido. Então, não é assim, ah, vou levar a vacina lá. Não, tem que levar toda uma estrutura para você levar. A gente costumava dizer, né, presidente, que um dólar que você contribuísse para a campanha nossa, você estaria ajudando uma criança. Hoje, são sete dólares cada dose desse vírus evoluído. Então, percebe que o processo é assim. Tem rotariano que não entende, muito menos a população, por que demora tanto assim para erradicar? Exatamente por causa disso. São problemas geográficos, são problemas de logísticas, são problemas estruturais, problemas políticos, de cultura. No Afeganistão, fala-se quase sem dialetos. Então, como é que você vai se comunicar com esse povo? Então, o Rotary desenvolveu uma cultura de que toda criança vacinada, eles pintam o dedo com violeta. Então, todas as criancinhas ficam com o dedo, assim que vacinados, com a ponta dos dedos com a violeta para durar algum tempo, porque pode passar outra equipe para vacinar de novo, para não perder a dose, as criancinhas com o dedinho pintado de violeta sabem que já foram vacinadas. Agora, imagine toda essa estrutura e o custo disso. Cada dose, sete dólares, cada um. Então, percebe que o dinheiro é finito dentro desse processo. Agora, você disse muito bem, vereador, o problema e a necessidade mesmo é ter voluntários, é ter pessoas, seres humanos. Eu gosto muito de uma frase dentro da nossa organização que diz assim, mais se beneficia quem melhor serve. Que, inclusive, é a frase que eu carrego aqui no peito junto com o meu currículo rotário. Porque, quanto mais a gente ajuda, engraçado isso, não é, presidente? O mundo conspira a nosso favor. Então, é uma roda que desencadeia uma série de benefícios. Então, não é que o Rotary só pensa na paralisia infantil, não, não, de forma alguma. A nossa fundação rotária tem 42 programas e tem outras frentes como alfabetização, meio ambiente, idoso, criança, enfim, tem uma série. É que essa da paralisia infantil, os Rotares assumiram esse compromisso com a humanidade de acabar com a doença. Naturalmente, é o foco principal dos investimentos, dos trabalhos, dos programas, dos projetos. porque a gente vai acabar com essa doença. E eu não tenho dúvida, tem dúvida disso, presidente? Eu não tenho dúvida disso. Vai acabar. Então, enquanto não acabar, no caso desses três países, a gente tem que estar com esse foco. Quando a gente erradicar nesses três países, aí vão quase 10 anos de manutenção, porque não pode aparecer nenhuma. É que nem o caso da varíola, não pode aparecer nenhuma doença. Depois que aparecer, o processo volta todo ao normal. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista. Hoje, um programa muito interessante, presença do primeiro secretário da mesa, diretora, vereador Paulo Henrique Andrade, nosso querido Márcio Medeiros, ele que é coordenador nacional da imagem pública do Rotary Internacional, além do nosso amigo Paulo Roberto Bispo, presidente do Rotary Clube Tupan Vanuiri, falando sobre o dia mundial de combate a polio. Voltamos já com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupan, sempre a serviço da população. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho